Bom dia, pessoal! Domingo por aqui, né? E eu de folga, aproveitando o dia. Partilhei lá no Instagram o meu cafezinho. E também vou lá, cara da minha irmã, mostrar um pouquinho como é que tá as coisas lá, porque a gente deu uma paradinha. Eu tava em processo de provas, né? De trabalhos, então eu dei uma freada aí, mas essa semana a gente já volta com tudo novamente, já com os móveis, se Deus quiser, né, gente? Se der tudo certo, a gente já volta com os móveis dela. Já fizemos aí uns rascunhos. Meu marido vai tirar todas as medidas lá hoje, conferir, né? Mas sempre é assim, gente. É um vai e volta, tá? E na casa da minha irmã tem muitos recortes na cozinha dela. E isso tá até sendo um pouquinho difícil, né? Porque tem colunas, né? Tem a parte de chá fit lá, que são as hidráulicas que passam perto. Então, a gente teve uma mudança aí no projeto, porque não observei a saída de gás do fogão, né? Então, com isso, alterou sim, gente, o projetinho, né? E vamos mais, assim, a gente vai fazer o que for possível dentro dos nossos conhecimentos, né? Mas vai continuar aí, tá? Que eu não vejo a hora, a hora de encerrar, de entregar a cozinha pra minha irmã, toda arrumadinha, toda decorada. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo aí, vem comigo, vão ficar comigo aí nesse domingo, tá bom? E, gente, discurso de barulhos, tô lavando roupa, né? Que eu já acordei. Gente, eu acordei. Aí eu fui, aspirei o quarto do meu filho, tirei as roupas de cama, espirrei lisoforme. Eu gosto de espirrar o lisoforme nos colchões, travesseiros e deixar. Abri a janela, coloquei nos tênis dele também, coloquei na janela pegando sol. E aspirei tudinho, que ele tá dormindo aqui na sala, aí eu aproveitei lá tudo isso, né? Aí, mais tarde, só passar um banhinho e guardar um monte de roupa que tem aqui, gente. Tem que arrumar, passar o que tem que passar. Pelo menos tudo, eu não sei que eu não vou me garantir hoje, não. Mas eu vou passar algumas coisas pra guardar a roupa dele, porque essa semana promete. Essa semana vai ser bem corrida pra mim, porque vai ter feriado aí. É nessa semana que tem feriado? Não, na outra semana, né? Na outra semana que tem Corpus Christi, né? Então, eu tenho que adiantar tudo. Quero fazer umas varmitinhas pra essa semana, né? Que eu sei que vai ser puxadinha pra mim, tá bom? Mas é isso, né, gente? Isso aí faz parte da vida, né? Mas eu tô esses dois dias em casa, tô descansando bem, sábado e domingo, né? E é isso. A casa tá uma bagunça. Tô ajudando, tô arrumando o que posso, né, gente? Mas eu acho assim, aí depois que eu aspirei tudinho o quarto dele, eu fui tomar meu banho logo e desci pra tomar um café. E vou compartilhar com você, um cafezinho simples, né? Aqui, pessoal, coei aqui meu café, né? Já até coei, olha aqui, ó, no suporte aqui de vidro, né? E tá bem... Eu achei bem prático pra uma pessoa, né? Ou duas pessoas fazendo a hora. Assei dois pães aqui com queijo e deixei pra meu filho, um pra mim. Na frigideira, que eu coloco o queijo pra derreter e coloco depois o pão em cima. Fica uma delícia. E aqui meu cafezinho com leite, que eu já derramei aqui, né? Já coloquei leite aqui. E é isso, gente. Eu vou ficar nesse café com leite, né? Pra depois continuar as coisas aí em casa, tá bom? Pessoal, eu vim aqui na casa da minha irmã, né? Pra mostrar pra vocês, né? O que foi, né? Instalado. E eu vim mostrar pra vocês essa persiana, gente. Essa persiana, ela é uma persiana em tela solar, tá? E eu comprei ela nesse tom de bege. Ela é como se fosse impermeável aqui, né? Ó, tá vendo? E as tramas dela, ela é bem... Ela é de 1%. Bom, esse tipo de tela de persiana é indicado pra área de varanda, de cozinha. Que é onde você não quer perder a luminosidade, né? Então, ela passa a luz. Eu vou baixar ela aqui, ó. Ó. Ela passa a luz. Portanto, ela dá privacidade. Porque essa aqui é no... A trama é de 1%, se eu não me engano, né? E tem ela em tramas mais abertas. Mas essa aqui é bem fechadinha, ó. E você pode lavar com uma escovinha macia ela, que ela limpa direitinho. Aqui embaixo, ela é esse metal, né? Pra pesar, ó. E aqui é a cordinha. Aí você escolhe. Ela foi comprada no Mercado Livre. E você escolhe qual a posição que você quer a cordinha, né? Ali é o varal de teto que a gente instalou, né? Então, olha aqui. Eu vou me afastar. Aqui, ó. Tá vendo? Você vê toda a... A janela, a claridade. Mas dá a privacidade aí pra sua casa, né? Então, vamos abrir aqui. Ela é roll-on, ó. O sistema dela. E ela tem outras cores, tá, gente? Aí ela... É um off, na verdade. Não é um bege, não. É um branco off-white. Então, está super aprovada aí a tela solar. Além de proteger, né, gente? Os armários aqui. Se tiver armário. Máquina de lavar. Que o sol da minha irmã dá tudo aqui nessa área. Então, ela vai proteger aí também os elétrons dela, né? Aqui a gente está tirando as medidas para os armários já. Meu marido está ali projetando. Para a gente estar montando aí essa semana. Se Deus quiser comprar e montar. Depois, por último, vai ser o piso aqui ainda, né? Aqui o fogão já instalado, né? Fogão muito bom esse aqui. Bem bonito, né? Ele é bem robusto, né? Como foi para vocês. Esse aqui é da... Da Electrolux. Electrolux, né? É o de embutir. E ele é bem... Ele tem essa chama maior. Olha aqui. E essas ferragens aqui são mais robustas. E a chama é super alta. É que o meu irmão falou. A cuba de embutir, né, gente? Com o cestinho aqui, ó. O porta-detergente. Onde você só tira aqui, ó. Para preencher. Encheu. Pronto. Olha aqui. Funciona normalmente. Deixa eu colocar aqui, ó. Ó. Normalmente, tá bom? Deixa eu deixar aqui. Então, ficou ok. E a máquina, a lava-louça, acabei de testar, né? Estou usando o da Finch, né? E esse aqui. Mas eu vou estar comprando para ela também aquele... Do Suns Club, que eu coloquei no vídeo anterior. A pastilha que eu achei mais prática. E ela é bem espaçosa. Essa aqui é a de oito serviços, né? Da Electrolux. Aqui, ó, gente. Coloquei só essas peças para testar. Né? E ela tem essas duas divisórias, ó. Aqui são... Uma escadinha aqui. São um cesto duplo aqui, né? Para talheres. Né? Aqui, ó. Estou direitinho. Está até quentinho aqui. E aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. Um prato brilhando, gente. Então, funcionou super ok. Essa aqui tem a hélice aqui embaixo. Aqui em cima, né? E a outra é aqui embaixo. Cadê? A outra é ali embaixo, ó. Então, bem ok. E ficou aqui. A gente modificou aqui, né? Por causa do gás que teve que passar para lá. Porque a saída de gás do fogão era desse lado. Então, não tinha como deixar ele do outro lado. Porque senão, a borracha do gás ia ficar por trás do forno do fogão. E não é indicado para a gente colocar o calor. Pessoal, já pulamos aí para o horário do almoço, né? Eu estou com uma corvina aqui. Que eu já tinha comprado, né? E eu lavei já. Eu lavei com água. E eu coloco limão também, né? Lavei com limão. O rapaz lá já cortou para mim aberto aqui atrás, ó. E eu vou fazê-la assado, né? Estou com vontade de comer o peixinho assado. E não são todos os peixes que eu como, né? E eu vou... Aí eu vou fazer essa corvina. Aqui nesse processador, já coloquei... Fiz essa pastinha, né? Aí eu coloquei alho, cebola, limão pepper, pimenta do reino, sal, azeite... E páprica doce. O temperinho verde eu não coloquei porque está congelado. Aí eu não vou colocar. Então, eu vou colocar aqui. Vou temperar aqui, né? O meu peixe. Vou colocar aqui por dentro. Porque ele abriu na costa. Olha aqui, ó. E vamos lá temperar. Esse aqui eu vou deixar aqui no cantinho. Depois vai lavar mesmo. Então... Não sei se vai dar para pegar eu temperando, né? E depois, gente, é colocar à mão mesmo, tá? Apera de que dá para espalhar aqui direitinho, ó. Colocar bem aqui dentro. Para ficar bem gostoso. Bem temperadinho aqui dentro, né? Coloquei de um lado. Colocar para cá. Tentar virar ele aqui para eu colocar desse outro lado aqui, ó. Pronto, aqui. Não sei, eu vou ser, gente. Para mim, o peixe tem que ter bastante tempero, tá, gente? Se quiser aqui, eu vou passar aqui por fora. Não estou passando na cabeça, não, porque a cabeça a gente não come, né? Mas, vou passar mais aqui por fora. E do outro lado também. Deixa eu colocar aqui, virar novamente. Esse outro lado aqui também. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. Vou pôr todo esse tempero mesmo, gente. Eu já fiz isso só para ele mesmo. Vou colocar aqui umas rodelas de limão, gente, também. Para dar um saborzinho, né? E agora eu coloquei no papel alumínio, né, ele. Coloquei aqui no papel alumínio. Vamos ver se dá para fazer, tipo, um... Um saquinho, né? Enrolando. Papel alumínio, não. Papel manteiga, né, gente? E isso aqui também protege de queimar as partes que não são tão... Não tem tanta carne, né? Olha, gente, eu acho... Eu não estou sabendo, não, mas... Vou só deixar amassadinha assim. Pronto. Agora eu vou colocar para o forno e depois eu mostro para vocês. Pessoal, fiz aqui o meu temperinho, né? Do... De alho. Temperinho não, né? O alho eu gosto de moer ele, né? Naquele processador. Ou naquele manual, gente, ó. Esse aqui, ó. Tá? Eu triturei tudo ele ali. Ou no processador mesmo, né? Elétrico. Aí eu coloco um pouquinho de óleo mesmo. E ele facilita muito aí o meu dia a dia. Como eu estou numa correria só na semana, né? E eu aproveitei esse final de semana que eu não estou trabalhando. Para poder estar agilizando essas coisinhas aqui, né? Então, vou fazer um arrozinho, né? Não repare a bagunça aqui, gente. Que está bem bagunçada. Para o almoço. Para acompanhar o... Para acompanhar o peixinho, né? Pessoal, eu comprei esse jogo de panela, né? Da Laccine, né? Vem em três peças. E ela é muito boa, gente. Eu estou usando ela direto, 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 né? Porque como eu tinha poucas panelas, né? São maiores as outras panelas. Eu prefiro estar utilizando elas porque é o tamanho ideal. Para a gente aqui de casa, né? Então, vou fazer um arrozinho nela. Inclusive, eu vou até fazer um... Falar sobre ela em algum vídeo aí, né? Vou mostrar um vídeo exclusivo dela. Porque eu acho que vale a pena, gente. Então, vamos fazer um arrozinho aqui, né? Meu fogão está todo sujo ainda. Que eu não limpei. Hoje eu estou com um pouquinho de dor de cabeça, gente. Acordei já assim. Nossa, eu estou indo devagar mesmo, né? Então, vou colocar aqui um pouco do... Eu coloco bem pouco. Eu coloco... Vou colocar só um pouquinho de óleo. Aqui, gente, a louça para lavar. Coloquei aqui. Que eu vou colocar na lava-louça depois. Eu estou utilizando demais a lava-louça, gente. Demais mesmo. Colocar mais um pouquinho de óleo. Senão, não frita o alho. Um pouquinho só. O sal de fundo, gente, que está... Fazendo barulho. É a lava. Estou lavando roupa, né? Né? Ali, deixando lavar. Adiantando o que eu posso. Eu quero deitar um pouquinho para ver se essa dor de cabeça passa. Porque eu já... Eu ia até estudar um pouquinho, né? Como eu falei no outro vídeo, eu estou fazendo curso de especialidade, né? Técnica. E eu ia estudar um pouquinho, mas eu estou com tanta dor de cabeça. Eu estou tomando... Já tomei remédio, não passa. Já tomei meu remédio de pressão também e não passa. Então, vamos fazer aqui, né? Vou fritar aqui o arrozinho e adiantar aqui. Vou colocar aqui o meu arroz. Pessoal, ultimamente... Ultimamente, não. Já tem algum tempinho que eu não lavo o arroz para fazer. E antigamente eu não sabia fazer se não lavasse arroz, né? E eu acostumei tanto a não lavar que eu estou achando melhor agora assim, né? Dessa forma. Mas fica a critério, eu acho, que de cada um, né? Porque antes eu tinha na minha cabeça que se eu não lavasse, iria grudar. Mas não, gente. Sai soltinho. Da mesma forma. Aqui a panela chega, ela escorrega, gente. Ela escorrega demais o alimento. Super fácil para lavar. Só que essa aqui eu utilizei com a chama alta. Depois eu vou mostrar para vocês que ela manchou um pouquinho na outra lateral ali. Que eu coloquei com a chama alta. E ela não pode ser com a chama alta porque ela retém, gente, ainda o calor. Então, você coloca no fogo baixo a médio e ela vai cozinhar do mesmo jeito. Porque mantém o calor na panela, entendeu? E no manual fala que a gente deve adequá-la, cada panela. Adequá-la à boca, né? Do fogão, justamente para não causar dama. Vou colocar aqui a água. Só mexer agora. Hoje eu não vou colocar brócolis aqui, não. Vou fazer ele branquinho. Vamos aguardar agora, né? Pessoal, hoje definitivamente eu não estou me sentindo bem, não. Estava deitada ali no sofá, esperando o peixe assar. Paguei. Eu vou almoçar agora. Eu fiz meu prato, que eu estou sozinha em casa. Meu filho, na verdade, está lá em cima. Ele não quer comer. E eu vou comer o peixe aqui, ó, gente. Ficou uma delícia. Super temperadinho, tá? Vou comer ele. Fiz uma saladinha de alface, tomate só. E o arroz branco. Aí eu tenho aqui essa pimenta. Essa geleia de pimenta, gente. É uma delícia. Geleia de pimenta. Então, ela é levemente picante. E ela é agredoce, mas é uma delícia. Eu comprei lá no Suns Club. Ela foi 20 reais. Eu achei o preço dela bom para essa quantidade de grama, tá? Uma vez eu ganhei uma que parecia até uma garrafinha de uísque. Era uma delícia e lembra muito. Só que sobrou aqui, ó. Aí eu vou colocar aqui em cima do meu peixe. Sobrou de ontem aqui do meu petisco. Na tigelinha. E eu vou colocar aqui no meu peixe para comer. Tinha um restinho lá e vou colocar mais de pouquinho aqui. Vamos ver se não cai muito, né? Isso. Ela é muito gostosa, gente. Para comer com queijo, então, delícia. Então, é isso, gente. Deixa eu almoçar aqui. E depois eu volto com vocês. Bom apetite. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, gente. Estou aqui trazendo vocês comigo, né? Numa madeireira, onde eu vim olhar outros. Eu vim ouçar, né? A madeira. Porque o projeto lá da minha irmã, tá? E como tem muitas peças, né? Então, a gente precisa pesquisar mesmo, né? Então, eu estou aqui vindo em Vila Velha. Na madeireira... Na brilha de madeiras. Brilha de madeiras. Aí, o rapaz lá que faz os cortes para mim, ele falou que aqui é a maior madeireira do estado. Ela é em Vila Velha, né? E eu estou aqui a caminho com o meu marido, né? Eu filmo lá a nossa escolha para vocês. Aqui, pessoal. Estou aqui na loja, né? Olha a variedade aqui de madeirado. Que é para escolher, gente. Que indecisão. Aqui, gente, aí a gente está testando uma combinação. Esse aqui é o Carvalho Foro. E esse aqui é o Vert da Bernec. Micro. Vert Micro. Não gostou? Eu gostei. Pessoal, nós estamos trazendo a peça lá, né? Que eu quero que vai ser aquele Vert mesmo. Mas aí, a gente vai testar com algumas madeiras aqui. Para ver se dá certo. Estou testando ali com a Cássia. A Cássia Carmel. Pode ir. Pessoal, estou procurando aqui o ripado já pronto, né? Pode colocar lá. Ripado pronto e tentando decidir aqui qual que eu vou levar. Pessoal, vim finalizar aqui o vídeo, né? Eu iniciei o vídeo aí na outra semana. Aí, juntei aí com essa semana também, né? E fiz esse resumão aí, né? Então, eu vim aqui. Como eu finalizar lá, não pude... Acabei não gravando mais. Porque eram muitas escolhas que eu tinha que fazer. De algumas outras coisas, né? Que a gente estava pesquisando também, né? Mas outra coisa aqui que eu estou aqui olhando, admirando, vou mostrar aqui para vocês. Olha o que eu ganhei da minha cunhada. Eu achei tão bonitinho esse vasinho de cerâmica. Com essas três mini vasinhos aqui de eucalipto. De cactos, né? Aqui, olha que lindinho, gente. Olha que mimo. Que gracinha. E esses aqui, ó. A orelhinha do Mickey. Bem bonitinho. Aí, eu estou deixando ali também na minha bandeja da mesa. É... Bom, mas voltando ao assunto, né? O escolhido foi o verte, né? O verte micro da linha Berneck. Que é um verde acinzentado. Lá para o armário da minha irmã. E ele vai ser todo verde com detalhes em madeira. A madeira, a princípio, eu tinha colocado aquela lá. Que era... É... Carvalho. Acho que carvalho poro, né? Uma coisa assim. Só que aí eu mudei depois que eu vi uma outra. E eu acabei optando pela outra. É o louro feijó, né? Louro feijó. Que eu peguei. Eu achei que conversou bem. É... E o ripado eu não trouxe de lá. Porque eu fiquei orçando, né? Eu achei muito caro, né? E também tinha que comprar um outro material. Para fazer uns detalhes no armário. Que logo lá vocês vão ver. E também é bem caro esse outro detalhe, gente. Que é a palhinha indiana, né? Então, a palhinha indiana. A gente teve como solução aí para... A gente pegou ela, comprou ela. Inclusive, eu comprei até ontem. Como solução para uma área ali determinada da cozinha. Que no momento da montagem... Eu vou... Depois que o móvel estiver pronto, eu vou falar com vocês, tá? Então, a gente pensou em algumas possibilidades. Mas eu decidi escolher a palhinha, né? E ela é bem bonita, né, gente? E vai trazer esse charme aí mais para a cozinha, né? A loja Bride, tá, gente? Lá em Vila Velha. Fica na Lindenberg. Inclusive, assim, um ótimo atendimento, né? Mas é isso, gente. Muito obrigada por ficar comigo até aqui, né? E vamos aí. Se inscreve, você que não é inscrito, para acompanhar aí a finalização dessa cozinha. Inclusive, já chegou de lá também, ó. Vou até mostrar aqui para vocês. Mais uma chegadinha, mais uma comprinha aqui para ela, né? Que é um varal de imbo, varal invisível, que a gente fala, né? Porque ela achou necessário ter esse varal para as peças íntimas, né? Que ela acha melhor do que ficar pendurando no varal de teto. E ele é bem bonito. Eu vou abrir lá com vocês, porque se você abrir aqui, vai estar muito embalado. Tem mais outra embalagem por dentro. Aí eu não quis mexer, não. Então, é isso, pessoal. Espero que logo, logo o próximo vídeo esteja aí mostrando com vocês os armados. Tá bom? Então... Um super beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau!